Alô meu Mato Grosso Se for embora vai destruir minha vida E a minha vida sem você não tem valor Na tua ausência sei que vou sentir saudade Muita saudade do teu beijo, teu calor Dos teus abraços, teus carinhos e ternura Do teu rostinho, teu jeitinho encantador Não vai embora mulher da minha vida Eu te amo demais Não vai embora meu amor, não vai embora Fique comigo estou pedindo por favor Se for embora vai destruir minha vida E a minha vida sem você não tem valor Na tua ausência sei que vou sentir saudade Muita saudade do teu beijo, teu calor Dos teus abraços, teus carinhos e ternura Do teu rostinho, teu jeitinho encantador Do teu rostinho, teu jeitinho encantador Legenda Adriana Zanotto